Ibsen cobrando o escanteio na marca do pênalti, sobra com Williams, tenta o drible, Williams bateu pro gol, defendeu Douglas, Cleberson batendo falta pro Flamengo, soltou a bomba, Eric Flores, Ibsen, tenta o Flamengo na entrada da área com Ibsen, bateu pro gol, Williams, Flamengo e Fortaleza pra você no Sport TV, Eric Flores, pro Obina, cara a cara, tocou, o Flamengo perde uma grande chance, bem aberto pela esquerda como gosta, driblou, puxou bonito pro meio, Juan tentou a finalização, a sobra do Flamengo, a bola ajeitada pro Ibsen, por baixo na trave, Juan tentou, Ibsen não acredita, a bola explodiu na trave, depois bateu no Juan, Ibsen pede o grito da torcida do Flamengo, Léo Moura, tensou, caprichou no cruzamento, toque de bicicleta, Obina tentou de bicicleta, de vôleio, Flamengo tenta pressionar no início do segundo tempo, vem o zagueiro Wellington, vira atacante, chama o Ibsen, sai a tabela, Emerson, olha o gol, bateu pra fora, Tem cruzamento na segunda trave, Wellington de cabeça pro meio, olha o gol, defendeu o Douglas, Opina não acredita, bola não entrou, bola tocada pro Marcelo Nicasso, ele ajeita na entrada da área, bateu cruzado, chute perigoso. Tchau, tchau.